Música Quando olhamos para o céu à noite, a lua, o nosso único satélite natural, parece bastante pequena, mas na realidade não é tão pequena como parece. Música Qual é o tamanho da lua? Música A Terra tem aproximadamente 12.800 quilômetros de diâmetro. O diâmetro da nossa lua é de 3.500 quilômetros, mais de um quarto do diâmetro da Terra. Mais concretamente, é 27% do diâmetro da Terra. Música Para se ter uma ideia da sua largura, a lua é tão larga quanto o Brasil. Música A nossa lua é o quinto maior satélite de todo o sistema solar. Música A nossa lua é maior do que o planeta não Plutão. Música E Mercúrio, o planeta mais pequeno do sistema solar, é apenas ligeiramente maior do que a lua. Música Quando vemos a lua no nosso céu, temos a impressão de que ela está bem perto, mas na verdade está incrivelmente longe. Música Qual é a distância entre a Terra e a lua? Música A lua não órbita a Terra num círculo perfeito, mas numa elipse. Isto implica que, durante a sua órbita, a lua terá um ponto mais próximo e outro mais afastado da Terra. Música Este ponto mais próximo tem o nome de Perigeu, ficando uma distância média de apenas 363.104 quilômetros da Terra. Enquanto que o ponto mais afastado tem o nome de Apogeu, em que a lua fica a cerca de 405.696 quilômetros da Terra. Música A distância média da Terra à lua é de 384.400 quilômetros. Música Isso significa que 30 planetas do tamanho da Terra poderiam caber entre a Terra e a lua. Música Música Se a lua está tão longe, você deve estar se perguntando. Música Quanto tempo demora até a lua? Música Música Um carro a 160 quilômetros por hora precisaria de quase 100 dias para chegar à lua. Música Música O tempo médio de uma missão à lua é de cerca de 3 dias, mas isso varia dependendo de muitos fatores, como a rota, o sistema de propulsão e o objetivo da missão. Música Música As viagens espaciais humanas, geralmente, demoram mais do que as robóticas. Música A mais rápida foi Apolo 8, que levou 69 horas e 8 minutos para chegar à lua. Música Por que o sol e a lua parecem ter o mesmo tamanho? Música Música O diâmetro do sol é cerca de 1.390.000 quilômetros. Música Portanto, o diâmetro solar é cerca de 400 vezes maior do que o diâmetro lunar. Música Então, por que o sol não parece enorme em comparação com a lua? Música Isso acontece porque o sol também está cerca de 400 vezes mais longe da Terra, Música 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 Desta coincidência espantosa, resulta o facto de ambos os astros vistos da Terra, apresentarem o mesmo tamanho aparente. Música Música É essa coincidência que também possibilita a beleza dos eclipses totais do Sol! Para obter mais informações, visite o nosso site www.celebralia.com.br Não esquece de compartilhar esse vídeo com outros e de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!